Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados estaduais e deputadas, que venham a essa tribuna fazer o registro da belíssima programação de aniversário da cidade de Floriano, a querida princesa do Sul, que completou 127 anos de emancipação política com uma vasta programação de inaugurações, de atividades cívicas, de eventos que fizeram desse aniversário de 127 anos um dos mais belos da história da princesa do Sul, segundo o relato de Florianenses, que conhecem profundamente a história dessa importante cidade. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Antônio Reis, que, sem dúvida alguma, está entre os melhores gestores, não só do Piauí, mas do Nordeste, em cidades do porte, do tamanho de Floriano. O prefeito Antônio Reis dá exemplo de transparência, de eficiência, de economia dos recursos públicos e da aplicação correta, adequada, do dinheiro que pertence à população, naquilo que, de fato, traz benefícios ao povo florianense. Essa programação de aniversário da cidade teve como pontos máximos a reinauguração do mercado de Floriano, com uma arquitetura que traz e remonta a lembrança da importância da imigração árabe para a cidade de Floriano e que teve também um outro ponto fortíssimo, que foi o evento popular realizado no último domingo pelas ruas e avenidas de Floriano, que teve como grande atração o músico cantor mariano Léo Santana, com aproximadamente 25 mil pessoas que dançaram, comemoraram juntas no mais perfeito clima de paz e harmonia esse aniversário belíssimo da querida Princesa do Sul. Aqui fica o registro abraçando o povo florianense, abraçando toda a gestão, a importante gestão do prefeito Antônio Reis, competente, homem sério, honesto, que dá exemplo ao Piauí e ao Nordeste, abraçando a todos e parabenizando por esse grande trabalho, por todas essas ações e realizações que têm sido feitas em prol do desenvolvimento da cidade e que, claro, contam com o nosso apoio, com a nossa participação, com a destinação de recursos através do nosso mandato para que Floriano siga no caminho certo. Uma cidade que cresce e se desenvolve, que está no caminho certo, não tem nenhum motivo, nenhuma razão para desviar esse caminho.